A CIDADE NO BRASIL Alô, senadora? Conseguiu? Não, ainda não. Você não me conhece. Te pira. Assim que Pilar te disser o preço, você me diz, Madaleta. Acompanhe a corrida pelo poder. Para o carro, Ivone! Acelera, fratíssima, acelera. As negociações. Eu nunca vou esquecer esse fato assim que você me fez. Os conchavos. Qual é a proposta? Você só tem que me dizer o preço que vocês ofereceram, só isso. Eu consegui o preço da mão. Um filme sobre poder. Nesta mesa está a próxima presidenta do Brasil. Honestidade. Vamos acertar a minha morte agora? Jorge, pega o nível 9. E sensualidade. Deixa eu ver teu peito. Eu só mostro o meu se você mostrar o seu. Um. Dois. E... Me mandaram dizer que daqui a pouco alguém vai tirar você pra dançar. Tira Paz. Trabalhar safado. Estela Miranda. Brasília. A que as paredes têm ouvido. Totia Meireles. Elas só não descobrem o que elas não querem. E Rogéria. A lei está provada. Os Homens que se Cuidem. O senhor anda vendo e ouvindo muita coisa, hein, seu Jorge? Mas eu prefiro não saber de nada. Vem aí, Mujeres no Poder. Nossa, você botou quanto? 250. Breve nos cinemas.